Fala galera beleza que tá falando no jplay passando antes do vídeo aqui que é pra avisar quem não é inscrito inscreva-se que eu tô tendo problema com o editor do editor lá do meu pc para editar esses vídeos tá foi um sacrifício para editar espero que vocês gostem quem não for inscrito inscreva da like e fique com o vídeo tchau o 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 Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eyes in the sky, gazing far into the night I raise my hand to the fire, but it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true, baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you I love you I love you I love you Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí